Situado a 127 quilômetros de Imperatriz, o município de Estreito representa bem o potencial de desenvolvimento regional. Com uma população estimada em aproximadamente 42 mil habitantes, a cidade comemora 38 anos de emancipação política e administrativa, se destacando pelas potencialidades socioeconômicas e turísticas. O nome do município faz alusão à parte mais estreita do Rio Tocantins, onde foram construídas duas pontes que unem os estados do Tocantins e do Maranhão, a ponte na rodovia BR-010 e a ponte Ferrovia Norte-Sul. O Rio Tocantins foi um dos fatores determinantes para o desenvolvimento do município. A aquisição de mercadorias e o escoamento da produção eram feitos por meio do transporte fluvial. Outro aspecto importante é a Belém Brasília, uma das rodovias mais movimentadas do país, responsável pelo grande avanço socioeconômico da região. A usina hidrelétrica Estreito, construída no Rio Tocantins, além de gerar energia, implantou programas ambientais, contribuindo para a pesquisa científica e para o conhecimento da biodiversidade local. No setor educacional, após a conclusão do ensino médio, os estudantes de Estreito precisavam se deslocar para outros municípios em busca do diploma de nível superior. Com a implantação do novo campus da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, a partir da doação do prédio construído pela Prefeitura Municipal, essa realidade já começa a mudar. Ofertando inicialmente três cursos, duas licenciaturas, letras português e ciências naturais com habilitação em física e matemática e engenharia agronômica bacharelado. A Uemassu está transformando a vida de muitas pessoas, promovendo o acesso à educação superior pública e de qualidade. A Uemassu já nasceu grande, caminha sobre seus próprios pés e continua avançando com a inauguração do campus estreito, avançando em busca do desenvolvimento da região Tocantina.